Música Motoristas fazem procissão pelas ruas de elogiado, o grupo de teatro faz fórum cultural. No esporte, a LAF se prepara para enfrentar a sua EVA e ainda 787 competidores participam do circuito de trilhas e montanhas. Essas e mais notícias a partir de agora, o Jornal da Univates, primeira edição, está no ar. Música Olá, boa tarde. A ANEL apresentou a lista dos 584 municípios que vão participar da 18ª edição da pesquisa que mede o índice de satisfação do consumidor. A escolha dos participantes foi por meio de sorteio. As entrevistas vão ser feitas com 24.926 consumidores das 101 distribuidoras, concessionárias e permissionárias de energia elétrica. Na região, sete municípios atendidos pela Sertel estão na lista. Lajeado, Teutônia, Santa Clara do Sul, Vestfália, Poço das Antas, Pouso Novo e Sério. Já atendidos pela RGS Sul, no Vale, apenas Doutor Ricardo consta na lista. A tradicional festa dos motoristas, promovida pela paróquia São Cristóvão, movimentou o lajeado durante o domingo. Teve missa, procissão motorizada e a bênção aos motoristas. Música Buzinas e caminhões pelas ruas de lajado. Amanhã de domingo, na cidade, começou com procissão. Cara, isso vem de berço, já meu pai é caminhoneira há anos, né? E aí eu já gostava da função, só que eu optei pela estrada. Meu pai é só dentro do estado e eu caí na estrada mesmo. E o que representa hoje pra ti trabalhar com isso? Isso é mais paixão, né? Do que profissional, né? Já tentei parar, não consegui. Então, a família acompanha junto, tá tudo tranquilo. Como é que a família lida com isso? Com a saudade, com o tempinho longe? Às vezes complica um pouquinho, mas a gente se entende. O Alexandre Camphorst, caminhoneiro há 15 anos, participa pela primeira vez da procissão. Pegou-se o filho para acompanhar. Eu moro aqui em lajado, é a primeira vez que eu vou participar da procissão, porque a gente nunca tá aí, eu tô sempre forte, tô sempre viajando. E esse ano vai ser a primeira vez. Eu sou filho de caminhoneiro, sogro é caminhoneiro, na família já tem caminhoneiros, né? E gosto da profissão. E desde pequenininho, mexendo com caminhão, estamos aí na vida, buscando sustento em cima do caminhão. Pra ele a profissão está desvalorizada. O custo-benefício tá péssimo. O edifício é assim, ó, só pra quem gosta mesmo da profissão, pra continuar insistindo na profissão. Sabe, o que tá sobrando é muito pouco, a desvalorização é muito, o mercado muito explorado. Mas a gente que gosta, a gente, vamos acreditar que vem em dias melhores. Na Avelino Taline, em frente a Univates, os veículos paravam pra receber a tão buscada bênção. Vamos lá, benzer o caminhão e pedir proteção nessa estrada perigosa que a gente tem aí, esses assaltos absurdos e a imprudência dos motoristas. Então hoje vamos desfilar e pedir a proteção do freio aí. Todos os anos a família vem toda, tô na gabine, mas pela bênção, né? Pela festa, ver os amigos aí, que muito tempo o cara fica fora. Então o cara vai revendo e pela bênção mesmo. Após a bênção, foi servido o almoço na paróquia. À tarde teve concurso do rei e rainha dos motoristas e ainda a baile. Os recursos para emissão de passaportes foram disponibilizados pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública ao Departamento de Polícia Federal. O procedimento permite que os serviços suspensos desde 27 de junho sejam retomados. As reuniões com as associações de moradores para ouvir a comunidade sobre propostas para o Plano Diretor Lajeado 2040 continuam. Hoje tem reunião com moradores do bairro São Cristóvão e loteamento dos médicos. Na terça-feira, no bairro Santo Antônio e na quarta-feira, no bairro Morro 25. E a seguir, Grupo de Teatro faz Fórum Cultural. Os novos soldados da Brigada Militar iniciam as atividades atuando por 60 dias nas regiões com maior índice de criminalidade do Rio Grande do Sul. Durante o período denominado Estágio Operacional Supervisado, os novos servidores reforçam o policiamento ostensivo em Porto Alegre, região metropolitana, Vale do Rio dos Sinos, Litoral Norte e Serra. Os PMs que reforçaram o policiamento ostensivo nos últimos meses em Porto Alegre retornam ao interior. Atualmente, 343 policiais atuam na capital. Entre as 11 da noite de sexta-feira e as 3 da manhã de sábado, foi feita uma mega-operação balada segura no município de Lajeado. Participaram da ação fiscais do Departamento de Trânsito, com apoio da Brigada Militar e oito agentes do DETRAN. A blitz foi montada na Avenida Benjamin Constant, no centro da cidade. Foram abordados 163 veículos. 13 motoristas foram autuados por se recusarem a fazer o teste do etilômetro. Houve ainda um condutor que fez o teste, que apontou na contraprova 0,15 de álcool por litro de ar expelido, resultando em multa administrativa. Dois motoristas foram flagrados com a CNH suspensa. Foram um total de 16 CNHs e dois documentos de veículos recolhidos. Dez veículos removidos ao depósito, além de outras 60 autuações diversas. No sábado, o grupo de teatro Tribo de Rua de Lajeado promove o primeiro Fórum Cultural da Tribo. O evento acontece no Teatro Municipal, junto à Casa de Cultura. Artista, profissional que tem a função de levar diversão e alegria ao público, mas que por vezes não é valorizado. Com a ideia de mostrar a importância da cultura na região, o grupo de teatro Tribo de Rua vai oferecer oficinas aos jovens do município. Na necessidade de discutir sobre cultura, arte, o povo LGBT, que estão separando por um gênero e na verdade são pessoas iguais a nós, o comercial, o porquê valorizar, para que a gente junto encontre uma solução dessa nossa dúvida tão grande que é se cultura é realmente uma solução. O evento aborda debate cultural, rodas de conversa e oficinas voltadas à questão social, LGBT, artística e comercial. Elas têm como princípio uma pergunta. Se o povo LGBT tem cultura, o comercial deve apostar na cultura, o artístico tem uma diferença cultural e o social, se é importante o trabalho social em meio à cultura. Então, todas elas já indagando as pessoas que participam, justamente para que a gente chegue numa conclusão. Então, claro, todas elas são essenciais, todas elas têm o que dar. Mas nós estamos fazendo essa pergunta justamente porque são opiniões diferentes que vão vir até nós para que a gente forme uma ideia juntos e uma solução em conjunto. O fórum é de graça e voltado para jovens de 14 a 20 anos. Convidamos várias escolas, as escolas já estão participando em peso e isso está bem bacana. A gente até tinha um limite de 40 alunos para participar. Acho que vai se estender este número de alunos, justamente por causa da participação das escolas. E foi bacana porque todas as escolas acharam muito interessante isso. Então, volta-se a discutir a cultura, volta-se a querer ela, agregar ela no nosso dia a dia e isso está nos deixando muito felizes mesmo. Conforme Jorge, após o debate dos assuntos, serão elaborados projetos sociais, em seguida encaminhados aos órgãos competentes. Constituir um projeto sólido bem bacana e levar ele a entidades, não somente aqui de Lajeado, mas de toda a região dos Vares e por que não a região sul do país, onde a gente vai trabalhar esta conclusão dessas perguntas dentro de projetos sociais. Um dos projetos sociais, por exemplo, que é o qual... Por que o social faz a diferença? Foi a visita à instituição de casas geriátricas e também a doação de sanduíches a moradores de rua, que fazem a gente se perguntar o porquê dessa valia. Assim é a necessidade de trabalhar com as outras áreas. O porquê o comercial não está apostando tanto na cultura, como deveria, talvez. O porquê o LGBT é tão recriminado? Será que são todos que deveriam ser recriminados? É generalizado que não deveria? Essas são as nossas perguntas que a gente tem que se fazer para antes de julgar ou ter um pré-julgamento a respeito. Vendo essa necessidade, a gente discute sobre isso, faz, formula projetos e leva a todas as pessoas como conclusão desse projeto, que é o Fórum Cultural. E agora a previsão do tempo. Nas próximas horas, o sol continua presente no vale. As temperaturas seguem em elevação e essa tarde vai ser quente, com máximas que podem superar até os 29 graus. Manhã, o sol aparece com nebulosidade variável na região. Veja as temperaturas para amanhã na região. Após o governo anunciar o aumento da alíquota de pis e cofins sobre os combustíveis, economistas do mercado financeiro elevaram a previsão para a inflação nesse ano, informou nesta segunda-feira o Banco Central, no relatório conhecido como Focus. De acordo com os analistas ouvidos pelo Banco Central na semana passada, a inflação agora deve ficar em 3,33% na média. No relatório anterior, feito com base nas previsões coletadas na semana retrasada, os economistas estimavam que a inflação ficaria em média 3,29%. Apesar da alta, a nova previsão mantém a inflação abaixo da meta central para o ano, que é de 4,5%. As inscrições para o Fundo de Financiamento Estudantil, FIES, segundo semestre de 2017, abrem amanhã. No total, 75 mil novas vagas vão ser oferecidas para financiamento em instituições de ensino superior privadas. O prazo segue até a sexta-feira. Hoje, já estão disponíveis para consulta, na página do FIES Seleção, as instituições e os cursos oferecidos. Terminando o prazo para inscrição, a relação dos candidatos pré-selecionados será divulgada no dia 31, mesma data em que será aberta a lista de espera. O site é sisfiesportal.mec.gov.br. Sábado teve a etapa de arroio do meio do Circuito de Trilhas e Montanhas. A competição foi no Morro Gaúcho. Quem vê esse pessoal correndo, talvez não imagine a distância ou mesmo desafios a serem enfrentados. Esses são os primeiros passos de uma corrida de 50 quilômetros em meia natureza. Pedras, mata e durante a noite o frio. Isso mesmo, a prova que começou pela manhã terminou só no início da noite. Então, essa etapa, ela conta hoje com a categoria 50 quilômetros, que é a distância principal, a maior, né? Que tem o selo internacional do ITRA, International Trail Run Association, que é a entidade que normatiza as provas de trilhas e montanhas no mundo. E para participar, claro, né? Você tem que ter um treinamento específico, uma vivência específica em provas de ultramaratona acima de 42 quilômetros. E, claro, ter esse contato com a natureza para poder participar de um evento desse. O Jorge Saldanha tem 57 anos, corre nesse tipo de prova a 11. Veio do Uruguai para competir nessa etapa do circuito trilhas e montanhas do Gaúcho. Para mim, é um grande desafio. Eu tento fazer mais ou menos uma prova dessas características cada dois meses, mais ou menos. Então, estou sempre viajando, indo para um lado ou para o outro, na Argentina, no Chile, aqui no Brasil. Lá no Uruguai, nós não temos morros como esse aqui, então a gente tem que viajar. Então, para nós, é parte da nossa vida. Essa aqui é a quarta etapa, reuniu ainda as categorias 30, 16 e 5,5 quilômetros. No total, foram 787 inscritos. Tem uma importância muito grande aí para trabalhar o esporte de natureza, né? de fundir a prática esportiva de natureza, bem como o turismo de eventos esportivos de natureza no Vale do Taquari. Acho que é um desafio que faz parte da vida. A gente tem que tentar novas experiências, tentar levar o corpo a seu limite. E se tudo sair bem, bem se não, é parte da vida. O Jornal da Univates de volta e a gente continua falando de esporte. A inscrição para a etapa Arroio do Meio do Circuito dos Vales vai até o dia 21 de agosto. As inscrições para a prova devem ser feitas pelo site circuitodosvales.com.br. Os valores são de R$ 69,00 para a corrida e cango e R$ 29,00 para a caminhada. A etapa é dia 27 de agosto em Arroio do Meio, com largada prevista para as 9 da manhã. A prova tem percursos de 3, 5 e 10 quilômetros para a corrida, 3 e 5 quilômetros para a caminhada e 3 quilômetros para a cango. Depois dessa etapa, a próxima é em Lajado, no dia 28 de novembro. E agora a gente fala da LAF. A equipe de Lajado se prepara para enfrentar a Sueva pela Liga Gaúcha de Futsal. A LAF é oitava colocada com 16 pontos. Na primeira fase, ganhou 5, empatou uma e perdeu outra 5. Em casa contra a Sueva, quem venceu foi o time de Venâncio Aires por 3 a 1. Agora o jogo é fora de casa e a dificuldade é ainda maior. Sabemos que é uma equipe difícil de ser batida nos seus domínios, mas estamos nos preparando. Sabemos que não é um candidato direto na nossa vaga, a gente sabe disso, mas a gente está emboído de a Venâncio buscar pontos. Sabemos a dificuldade, mas a equipe está se ajeitando, está tendo aquela evolução que a gente achava que iria ter, ela está tendo, a evolução. A equipe começou a se encontrar, fizemos dois jogos bons, então isso é muito importante. Então a nossa equipe está em uma ascensão muito boa. Amanhã tem estreia na LAF. Matheus Jorge tem 22 anos e vem da ZIF de Ibirubá. O jogador pode fazer a diferença na equipe de Lajado. Nós estamos conseguindo chegar até o gol com uma facilidade muito boa, principalmente com a chegada de mais um jogador de habilidade, um jogador que vá para cima, que o Matheus tem esse poder de ser ofensivo todo momento. Então nós buscamos uma característica dessa e conseguimos achar esse jogador no mercado. A expectativa é uma das melhores possíveis. Eu estava treinando, estava treinando desde o começo do ano, aí tive uma lesão nos joelhos, voltei a treinar também. Essa semana fiz um treino bom de adaptação e tal. Estou ainda me adaptando com a equipe, mas já joguei com a maioria dos meninos. Então eu creio que vai ser uma estreia muito boa. Tomara que seja positiva com a vitória. Para essa partida, o técnico Bela tem a equipe completa. Vão ser 40 minutos decisivos. Caso o time vença o jogo, pode subir uma posição. A gente está conseguindo ir até o gol, mas não estamos concluindo. E sabemos que contra a sua Eva, a gente dificilmente vai ter muitas oportunidades de gol. Então as oportunidades que a gente vai ter ou que vamos criar, a gente precisa finalizar em gol. Porque se não conseguimos finalizar em gol, a gente sabe que a gente pode ser punido com um contra-ataque ou até mesmo ser punido com um gol. Eu acredito que a gente tem que marcar atrás da linha dos 10, a gente marcar firme, agredir a ala e aproveitar os contra-ataques. Cada contra-ataque que a gente tiver, se a gente tiver a oportunidade de matar o jogo, a gente tem que marcar. Porque, pensou eu, que se a gente tirar os caras lá em cima, vai ser meio complicado o jogo para a gente. Os próximos nove pontos são difíceis. Amanhã, a Soeva. Na próxima semana, Atlântico e depois Azif. Jogos decisivos que podem levantar a equipe na competição. E mais notícias você confere às seis e meia da noite no Jornal da Univate, segunda edição. Obrigado pela companhia e tenha uma boa tarde. Legenda Adriana Zanotto